Então, logo cedo acordei e me veio assim, me abri o olho e já me veio essa expressão, né? Ressuscitou no terceiro dia. Ainda ali encostado na cama, fiquei pensando assim, espera um pouco. Eu olho para essa questão dos arquétipos cristãos, né? Não como um processo histórico, não quero negar ou afirmar a veracidade ou a falsidade dessa história, né? Também nem importa. Isso não me importa. Eu olho para isso simplesmente como apontamentos de estados psicológicos do ser humano. De restauração de um estado lúcido, amoroso e integrativo. Um estado que está completamente livre de qualquer forma de condicionamento cultural, transgeracional. Então, você nasce um Jesus para virar um Cristo. Nasce um Mr. Anderson para virar um Nil. Um Siddhartha para virar Buda. Um Siddhartha para virar Buda. Você pega as antigas tradições indígenas, o cara depois de fazer aquele momento que ele saía da tribo, ficava isolado lá, né? No rito de passagem dele. Quando ele completava o rito de passagem dele, o xamã vinha e dava para ele uma outra roupagem e um outro nome. Ah, agora você vai se chamar assim assado. Eu parei e fiquei assim, ressuscitou ao terceiro dia. Esses três dias, como nós estamos lidando com questões psicológicas, esses três dias não podem ser tempo cronológico. Isso aí está apontando para um tempo psicológico. Para fases de maturação do ser humano. Então, aí eu fiquei ali. O que me veio desses três dias? Seria os três momentos de crise do ser humano. Uma primeira fase, antes desse primeiro dia de crucificação dessa identidade, dessa pessoalidade, desse ego, dessa mente adquirida, dessa entidade padronizada, culturizada. Você está vivendo dentro dela. Você nem imagina o que é esse conflito existencial. Você nem imagina o que é essa noite escura que nunca termina. Não faz nem ideia do que é isso. Você está vivendo plugado na euforia, plugado na busca da satisfação dos desejos, dos instintos naturais degenerados. É, dando vazão a tudo isso. Pela cultura, pela própria história. Você está plugado nisso. Pum, vem o primeiro dia de crucificação. É a primeira crise iniciática. É a primeira crise que leva o ser humano a fazer uma... Peraí, o que eu sou, né, cara? O que são essas vozes dentro de mim? O que é esse mal-estar? O que é essa inquietude? O que é essa insônia? O que é isso que eu não sei dar o nome e que está me sufocando? Primeiro, ali ele ainda não tem um observador. Começa uma observaçãozinha, mas ainda está tudo para fora ainda. Você ainda está preso. É quando o ser humano vai buscar nas igrejas, na psicologia, na psiquiatria, nos cursos, nas escolas iniciáticas. Ele começa esse processo iniciático. Esse é o primeiro dia dessa mortificação, desse processo de crucificação aí. Ou seja, essa cruz como um movimento de você sair da horizontalidade de uma mente pessoalizada para essa verticalização que aponta para essa unidade com tudo o que é. Com essa transcendência dessa limitada mente pessoalizada. Esse seria o primeiro momento. Que tem todo um processo ali de chibatada do emocional, de chibatada do mental. Essa coroa de espinho, que é esse monte de pensamento que surge por tudo quanto é lado. E leva um período de tempo. Porque se você for sério, você vai atravessar isso e vai saltar esse primeiro dia. Você vai saltar dessa primeira fase em que você fica sempre dependente de um grupo de discípulos, de um grupo de pessoas, de um grupo de apoio, de um pastor, de um bispo, de um mentor, de um padrinho, de um guru, de um psicólogo, de um psiquiatra, de um remédio, de um Deus. Da ideia de um Deus pessoal. De oração, de meditação, de práticas, de agora como isso, agora não como mais aquilo. Se você for sério, você vai começar a perceber que, pô, mas eu estou fazendo tudo isso há tantos anos, cara, e porra, a conta não fecha, esse bem-estar não vem. Essa beleza que os caras falam, essa vida em plenitude, eu não sinto isso. Tem alguma coisa errada, eu estou vendo tudo. Eu não gosto muito daquela frase que um confrado de Felipe fala, está todo mundo rindo, mas ninguém está me contando qual que é a piada. Você fica olhando assim e fala assim, pô, mas não dá, né, cara? Eu estou vendo aí os caras estão contentes com esse negócio de carro, nome, papai, mamãe, dar tapinha nas costas, o irmão ficar com inveja, mas isso aí não está resolvendo, né, essa situação. Então aí você entra nesse outro processo que leva você para um segundo dia de classificação, de mortificação, que é o dia que instala esse observador. Esse observador que agora começou a observar, inclusive, essas zonas de conforto e de respeitabilidade dentro da busca de si mesmo. Ele começa a perceber a ilusão, ele começa a perceber as moedas de ouro falsas ali, as moedas de Judas ali. Ele fala, meu, aqui não dá, né, cara? Tem que ter algo mais. Ele salta para outro momento e aí tem uma outra mortificação aí ocorrendo. Qual que é a mortificação que está ocorrendo aí? Justamente essa dependência de grupos, de pessoas, de líderes, de guru, ou seja, de qualquer tipo de doação psicológica de fora, de práticas, de sistema, de programação, de crença, do Deus que ele criou. O Deus que ele criou, com a própria confusão dele. Ele olhou assim, mas o padrinho não está funcionando, o psicólogo não está funcionando, o próprio padre não está funcionando, o bispo não está funcionando. Não, tem que ter um Deus aí. Então, esse Deus é criado pela própria confusão dele. Não estou aqui negando ou afirmando se existe algo além. Certo? Não é nada disso. Eu estou falando do processo que a gente vai ver. Vai ocorrendo essa morte aí também. Vai ocorrendo essa morte dessa necessidade de verbalizar. Você começa a perceber. Eu falei, 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 e percebi que bafo de boca não cozinha ovo. Todo esse falar, todo esse correr, todos esses anos de amnésia, nada disso resolveu. Porra, não resolveu, cara. Então, ali você percebe. Não tem mais, é o de Arimateia, que ajudava a carregar a cruz. O que é o nome do cara? José. José de Arimateia, que ajudava lá o Jesus a carregar a cruz. Não tem mais uma Maria Madalena para enxugar o rostinho. Não tem mais nada disso. Acabou, velho. Acabou. Tem que ficar você com você. O que tem agora aí, meu? Fica pregadinho aí só na observação. Fica num novo nível de observação passiva não reativa, só ouvindo os dois ladrões atrás da cabeça, né? Só as duas contradições. Esses dois ladrões são as boas memórias e as péssimas projeções, né? Dizendo, ali. Só jogando e nada disso, você não consegue sair dali. Não tem essa finalização. Não tem isso. Então, aqui é um momento em que você tem que caminhar completamente sozinho. Completamente sozinho e deixar morrer todos esses impulsos emotivos reativos que ainda vem do passado. De tudo que a mente fala, que você tem que buscar, que sozinho você está mal acompanhado, blá, blá, blá. Que se você está se afastando, sabe? Toda essa coisa de que tem que fazer, tem que reparar. Tem esse monte de coisa que vai colocando que você tem, que você tem, que você tem, que você tem. Vai morrendo essa ideia de espiritualidade. Você começa a ver a mentira disso. Isso é outra ilusão. Vai morrendo toda essa ideia absurda de crescimento espiritual, de desenvolvimento, de evolução da consciência. Tudo isso vai morrendo. Tudo isso vai morrendo. Porque você vai ver, não faz sentido nenhum, nada disso. Tudo isso vai morrendo. Esse ainda é o segundo dia. O terceiro dia é quando esse observador já pôs fim a tudo isso. Ele já não está mais apegado a nada disso, mas ele ainda está aqui, ele está vendo a inquietude. E aí ele percebe que a inquietude é ele mesmo. O observador é a própria inquietude. Ele é a coisa observada, né? Ele é a coisa observada. E ali ele percebe, cara, se o observador não morrer, não vai ter fim isso aqui. Eu vou continuar pregado aqui. Então aqui é interessante, vários confrados falam isso. Cara, não sei o que está acontecendo, parece que eu não estou mais entendendo mais nada. Que eu não estou compreendendo mais nada. Parece que eu estou fora do processo. E está fora do processo. É, porque funcionou tudo o que você acreditava. Exatamente. Você está fora do processo, isso é natural. Só que a mente não entende. Você não sabe mais nada. Ela quer se agarrar em alguma coisa. Ela quer se agarrar no entendimento. Ela não percebe que a busca de entendimento e de compreensão é o narcótico dela. Quando o observador está vendo isso, entra um desespero, que é a frase do Cristo lá. Pai, por que me abandonaste? Afasta de mim essa confusão, porque eu não estou entendendo mais nada. Aí o observador saca esse movimento dele. Aí ele está pronto para o terceiro dia. É quando ele percebe. Porra, cara, eu não tenho que entender porra nenhuma. Eu tenho que abrir mão total de querer entender alguma coisa. É a hora que o observador fala. Pai, em tuas mãos, eu entrego esse vício de querer compreender. Essa ânsia de buscar. Essa ânsia de correr. Essa ânsia de me apegar. Eu me solto. Eu entrego essa estrutura egóica. Eu entrego essa estrutura egóica. Toda a pessoalidade. Me abro ao desconhecido. Que seja feita a sua vontade, e não mais a vontade do meu cálculo autocentrado. Porque a própria busca espiritual é um cálculo autocentrado. Porque você quer um fim. Você quer um fim. Ainda é pessoal. Você quer para você. É para você. Quer dizer, lá no início você queria o prazer sensorial, mas você quer um prazer cósmico. É. Você quer o prazer repetido daquela experiência que você chamava de experiência religiosa. Olha que bonito. do despertar espiritual que você teve lá atrás. Toda essa papagaiada aí que você foi pegando para tentar entender o que está acontecendo contigo. Então, aqui ocorre esse terceiro dia. Que é esse momento de rendição total. Não há mais o que fazer. Não há mais para onde correr. Não tem nada. É tudo papagaiada. Tem que fazer reparação. Não, você já não sabe. Ah, tem que inventariar. Bli, 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 blá, blá, blá. Tem que pedir desculpa. Cara, tudo isso é só para alimentar a tua pessoalidade e a pessoalidade do outro. Ah, o outro está com a pessoalidadezinha arriscada. Eu vou lá. Aí eu vou fazer reparação. O outro não está pronto. É tudo papagaiada. Ele me dá uma invertida. Em vez de eu sair legal, eu saio com a pessoalidade magoada, ressentida, chorosa, depressiva. Aí o que faz? A não ser lidar com isso, tem que buscar novamente por verbalização consoladora. Quer dizer, você percebe tudo isso. Você percebe, inclusive, todos os condicionamentos dessas chamadas escolas iniciáticas, que eram condicionamentos que foram necessários, como um gesso. Naquele momento foi possível. Como um gesso é necessário quando uma perna está quebrada, certo? Um remédio. Mas o gesso é um condicionamento. E qual é o problema? Você se agarrou, acreditando que esse gesso é uma verdade, faz parte da sua perna. Isso não faz parte da sua perna. Não, ele só condicionou ali para curar. Isso. A partir do momento que tirou, arrancou. Tem que arrancar. Certo? Então, aqui, aquele momento, você vê que isso aí é tudo falso, que o que está aqui dentro é tudo falso, você se entrega totalmente. E eu vejo que esse sentir, essa coisa de, ah, não sei mais nada, é justamente isso. É que os condicionamentos estão indo tudo para o ralo. Está indo tudo embora. Então, você não sabe nada mesmo. Você está vendo o falso, viu que tudo era falso. Aquilo que você acreditava ser ali, que aquilo era... acabou. Aí você vê, nesse momento, é muito interessante isso, cara. Você vê um Cristo lá, você vê um Jesus ainda na cruz, olhando de cima e fala assim, porra, bicho, esses caras não sabem porra nenhuma do que estão fazendo, né, meu irmão? Como é que eu vou levar a sério o que eles estão falando para mim? Como é que eu vou levar na pessoalidade as relações com todo mundo aqui? Cara, eles não sabem o que estão fazendo. Eles nem sabem para onde estão atirando. Então, aqui, você tem esse perdoar, que não é a ideia do perdão no mental. É aquela coisa que você não levava nada a sério. Você não se leva a sério. Então, como você não está levando sua pessoa a sério, você também não leva a pessoalidade do outro a sério. Porque você olha e fala assim, cara, o cara está 100% identificado em uma pessoa. Não adianta nem eu querer falar da impessoalidade ou da própria pessoalidade. Ele não teve ainda a primeira crise dele. Ele está no exercício pleno do vendilhão do templo. O que o templo da sociedade está vendendo para ele, ele está comprando. Ele não percebeu nada disso ainda. Então, é aqui aquele momento em que você tem toda uma simplicidade e se tranca na gruta. Se tranca na gruta lá. Fica trancadinho dentro da gruta lá. Se abrir a pedra, se sair a pedra do imaginal sensorial, aí tem essa ressurreição. Tem esse estado translúcido. Tem essa mente que ela vibra em outra dimensão. Que esse mundo já não afeta mais. Que ela vive em outra dimensão. Ela tem uma outra forma de se movimentar. Muito mais leve. Daí você entende aquelas figurações de um Cristo subindo aos céus. Subindo aos céus o quê, cara? Ao mais elevado estado de percepção. De sua exata natureza incondicionada. Que não depende de absolutamente nada das exigências do corpo. Que não depende de absolutamente nada de nenhum outro corpo. Não há mais nenhuma exigência descabida de si ou do outro. Não tem nem mais si nem o outro. Então, não tem mais busca. Então, aqui é o momento que você tem que ficar, como falam os cristãos ali. Enquanto vivendo na esperança, porque esse observador viu que não tem mais o que fazer, aguardamos a vinda do Cristo salvador. Cristo, Cristóforos, portador de luz. Ou seja, algum insight, alguma percepção maior que dissolva por completo o observador. O observador é a coisa observada. Só pode haver um, né? Se você e o pai estiverem unidos, vocês farão obras muito maiores do que a limitação do observador condicionado. Fragmentado. Fragmentado. Que ainda vê tudo separado, tudo limitado, né? Então, se chega nesse momento, toda essa caminhada, toda essa jornada, que também era parte da ilusão dessa estrutura, o ser humano chega à percepção de que toda essa viagem foi para chegar de onde ele nunca saiu. Ele fez toda essa volta para chegar onde ele estava. Filme Pássaro Azul. É, eu estava pensando nele. Né? Onde está o Pássaro Azul? Saiu toda a caminhada. Quando ele volta para a casa, né? Para essa casa aqui. Cadê o Pássaro Azul? O Pássaro estava lá. Aqui. Está aqui o tempo todo. Então, você fazer toda essa volta para perceber. Fazer toda essa caminhada para chegar no mesmo lugar. E esse filme... É aqui você mesmo. Esse filme é bem arquetípico. Porque ele vai procurar no passado, no presente. Ele vai no passado e no futuro. Aí, quando ele volta para o presente, quando ele consegue ficar ali, ver que... E o que é legal também é a hora que a fada fala para ele. Vai para o passado, mas não se demore muito, não. Porque você pode ficar preso lá. Porque uma das coisas que mais prendem essa mente aqui, o que mais cria confusão, conflito, é o passado. Ficando preso lá, você fica projetando no futuro. Todas essas estruturas criadas pela mente humana, todas elas, elas vivem do passado. Tudo no passado. O próprio Grupos Anônimos endeusa o passado. A superação do passado, mas você está sempre falando do passado. E a tradição, ali aquela coisa de tradição. E sempre preso assim, se eu sair daqui, o passado vai se repetir lá. Sempre criando medo. Então, assim, na percepção de que não precisa ir para nenhum lugar, que não tinha o que fazer, que não tinha o que reparar que está tudo certo, o ser humano ganha o maior presente. O maior presente é a percepção que não existe nem passado, nem presente e nem futuro. Que o tempo é a maior das ilusões. Isso, para a mente lógica, que mede tudo, não faz sentido nenhum. Porque ela vive dentro dessa dimensão tridimensional. Esse presente é a percepção plena da realidade única. Sem tempo, sem espaço, sem observador e sem coisa observada. Há só o silêncio. Que não tem nada a ver com o silêncio que a mente imagina ser silêncio. A gente está usando a palavra silêncio, mas a palavra silêncio também... Está suja. Não serve para isso. É, porque não é só ficar com a boca fechada, né? Qualquer palavra que tentar colocar aqui, não é o que é. É. Porque a palavra é da dimensão do tempo. Sim. A palavra é da dimensão da pessoalidade. É. Aqui, o ser humano não precisa nem mais da palavra. Aqui, ele é naquilo que é. Simples assim. Sim. Não. Simples assim. Simples. Simples assim. Obrigado.